Olá pessoal, o Adol Allock foi criado em uma paixão com uma trilha fantástica de edição 667 estava então em cdm o tubo de 1967 como Adol Allock Marvel Premiere edição 1 a build 16612, criado por Stanley Jack Kirby e também por Roy Thomas Juken o nome dele Adol Allock, se diz até que se terminava um clave que é humano artificial sabe o efeito aqui? que novamente se terminava ele, depois de sonho e abelar com os seus QA2, ele tem contato com o Thor, ele decide deixar a terra e viajar para o espaço agora ele vai contar o alto revolucionário que vai ser o vilão dos guardiões da galáxia que vai ser esse ano, que lhe dá o nome de Allock, ele ajuda Allock para salvar o todo mundo e vai ficar dificilmente cada um da terra, mas ele é um homem e fé, o vilão é do... o vilão do Thor né, não sei se eu sei... e aí o Allock, a gama verde de alma, da... a... 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 a joia de alma, é que mete Allock capturar armas de outro 6, quando ele chega na conta terra, ele recebe o nome de Adam por 4200 que vai fazer amizade com ele, após a... o homem e fé, o Allock que deixa outra terra, vai guardar um novo propósito, seus viagens pelos espaços, o Allock em conta, a religião universal da verdade, uma mobilização religiosa, ideia galáctica, liderada pelo corrupto, magos, né, com magos, se ali a pipi, o abril, voltou pro paul, né, o p... e... é... se é na gamora tá então, ele vai sair a gamora, dois guardinhos, então você, é... é... retranos de Itá, pra ser o pão, magos, novamente o Allock descobre que Magos é uma versão do futuro de si mesmo, porque viajou no tempo depois de enlouquecer com o uso da jama da joia do filho da alma. Descobre a Locke escolhe a terra solida do tempo e visitando a si mesmo em alguns meses no tempo do futuro, roubar sua alma, babar a alma, para impedir que Marcos exista. Então, continua no seu jornal, também no que é sobre o game de sua própria morte, mas sem saber exatamente o que isso conduzir ao acontecerá. Quando o Stan de derrubar a joia do Locke, descobre que se deu todas as joias relacionadas. Thanos ganha o boss dessas joias, com a exceição de destruir o baleiro da terra. Quando o Stan de derrubar a Pipe e a Gamora, o Locke leva seus almas para acabar com seu sofrimento. O Peugeot do Liga 2 é do Capitão Marvel, é do Monde Dagon. É, eu esqueci, é o filho do Dax, filho do Dax. Sem medo da Lua, acho que é isso. Depois, vai matar Thanos e dor de batalha, e sobre o irmão de joia, aparece a leva alma de o Locke mais L dentro da joia, a dar sem acordo com o Pipe e com esses Gamora e outros entopias, usadas como o Soul Lord. A alma de o Locke e demente, demente da joia, demente do que Deus matar Thanos e impedem de salvar a terra. Depois, ele vai decorar a joia do infinito, então ele vai conseguir a joia do infinito. Então é, ele vai conseguir a joia do infinito, a joia não, vai mandar uma bolota infinito. O Silvio Zepatiado e o Dax, se eu apoiar ele, o Mundo é só a do Locke e com bem-vindo essa ajuda necessária, E aí, novamente, vai ter o Tatanus, o Mundo é só o Gorda, que em Pipe e Gorda e se dêem acompanhado, Pipe e Gamora. Também, dementei a si mesmo, os meus amigos, o Mundo é só o Gorda, que é um grupo de superiores da terra. Pois é, eu sei, eu sou o Gorda, que não sei quais subir, não vai subir ao vivo. Ele vai julgar, né, cujo poder, dizia que o Locke não é confiável em manter a mão do infinito e dividir a joia entre os seis e escolha de o Locke. O which I am pressimenta e da Gemma da Pipe, Gamora, Darkse e Cidades da Lua, e te three reformado, Org, Alck, Shone, o do Fatewares. O que é o Apósito de Limpardo e o Locke, da manóvola, ele exibugou bem o Maco do SOC, É o Cotador de Lógica, do Oreo. Tudo bom desenhar o nosso meio da vida, como 206, após o Manoval e a Encaração dos Magos. Coisa da metade boa, uma mulher que faz o Elmina deusa. Eles ameaçam do universo, o Logos derrota, como o Judo do Relógio e outros superiores, para saber na Jardalma. A Infinity Watch se desfaz, quando a Jardalma é formada por Huni, o Pio de um universo paralelo, Alok persegue Huni e o Repo de um universo paralelo. Alok persegue Huni e o Repo de um universo paralelo. A reativa. Alok desempenha em papel na posição de um universo e o Universo. Isso aí é indimensional. Forma. Depois eu tenho a a... 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 a conquista. Monton e Filavéu. Filavéu, né? A própria senão. No caso, tá... A Filavéu, né? Pusco a Jardalma. A Jardalma. Ele apertar o N de Jardalma da invasão Bunix. A vez que Bunix é derrotado, o Loks rejuntar os seis reformados. O Varjoins. Logo ele intercepta os... Repar os danos contínuos em nosso tempo, que faz que ele e o Marcos novamente. de uma vez ele e a Igreja Universal da Vidade. Magos... Se ali é o nome de Mavel, mas é morto quando falo em uma missão. Igreja Universal. Ele ressuscita a Magos quando criança, mas ele e a Igreja Universal da Vidade. E... se o Azul permanece sobre Viranjo do Hurtado, que me dá na 2. Depois, tá? Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... pra ter a Về, né, que é a... Revelação do Infinito. Eu vou ter também do Thanos... Vou ter a Missão Infinita... Também tem a... Thanos Definite Coffit... Veja aí uma história um pouquinho mais atual, eu acho que aqui é Civil Infinito, Guerra das Infinitas, Infinite Wars, né, que é 2018 que vai ser, é, é uma saga um pouco mais recente, é, esqueci de, aqui é, os nossos poderes e habilidades, eu, ele vai ter, virologia sub-humana, ele vai ter seu corpo, que artificialmente consente de vários poderes, força humana, velocidade, agilidade, reflexos, sentidos cósmicos, e modalidade, e pode se envolver em uma, em causa de um regenerativo, para se regenerar, poder de manipulação da energia, naturalmente que nada, manipulir várias formas de energia, principalmente, manipulando a energia, como que é, mágica avião, uma variedade de bobose, todos explosões, inclusivas e cuia, os dois regenerativos, bem indicados, desenvolvendo, naturalmente, o novo poderes ao longo do tempo, o gredito, se atrapalhar, as marquês, até e ois, onde desenvolver poderes necessários, para a vida, tentando, sustentando cósmicos, a magia quântica, a manipulação da energia quântica, metafísica, bem indicado, que, ele manipula, armas, lança-feitiço, manipula e outras formas de energia, com estudo de energia, etc, Essa magia também foi desenvolvida pela, a física visuosa do espaço-tempo, O desenvolvimento avançado de manipulação de, energia, Comendo aqui, Ele absorve o recurso de uma energia, de então bem, então bem a energia dentro dos outros, Artista Marcial, Aperidoso, filósofo, conhecedor da história, Seterreça e especiais, né, de um contínuo. Vamos lá, se eu falei, outras mídias, Comecei na animação dos sucessos, fígios da pateada, E, sub-reio, o Skat Show, Devendias dos heróis, Explosando os heróis, Os heróis, os heróis, os heróis, os heróis, os heróis, os heróis da terra, Aparecido a animação dos godlons, É, Apareceu também bem, Tá, Hulk sem fala, E, no MCU, Ele, Pode ser provocada, No MCU, tá, Do Tark, Door 2, E também, Guardios of the Galaxy 2, E1, E2, É, É, Que teve no final, né, Sub-reanos, Fizer um, Que ou, né, Raio Sub-reanos, Vai ser a Inguidões da Galáxia 1, E3, Por, O Ipottler, Imagem dele, Eu, Que eu não gostei muito, Quando ele foi escalado, Ele, Ele, Ele foi escalado, Eu, Não gostei muito, Mas, O visual final, Que pareceu, Pelo menos, Tá, É, Jogos, Tem, Pareceu, Marcos, Super Heroes, Of the Great Hands, Marvel Legends, Marvel Legends, Marvel Legends, Marvel Legends, My Future of Night, Guardios da Galáxia Marvel, Então, Isso, É, É, Claro, Figura de Ação, Que já foi lançado bastante, Marvel Legends, Fuku Pop, Mais do filme novo, Que vai sair, Os Guardiões, Então, Seu veículo lá, Que, Mais do filme novo, Então, É isso, Deixa o like, É, Seguindo para o canal, Seguindo para o sininho, Tchau. Tchau, Tchau, Obrigado.